Olá pessoal, aqui é Mike do canal Comidas que Encantam e hoje a coisa vai ficar bem diferente. Vamos para a Hungria, eu vou fazer uma sopa de goulash. E quem não sabe o que é goulash, goulash vem do nome goulash. Goulash são os pastores que cuidam a pusta lá em Hungria. Mais ou menos como os gauchos aqui da Pampas, que cuidaram lá os gados. E claro, eles estavam lá no campo e que eles tinham carne, cebola, todas essas coisas simples que eles acharam lá nas roças deles, que eles levaram junto. Então como se faz isso, eu vou mostrar aqui na cozinha. Para nosso goulash vamos precisar de 1 kg de colchão mole, 1 kg de cebola, sempre 1 kg, 1 kg, precisa ser igual. 500 ml de vinho tinto seco, 1 litro de caldo de carne, 200 gramas de gogumelo, 4 alho picado, 150 gramas de extrato de tomate concentrado, 3 batatas média, pimentão, vermelho, verde, amarelo e nossos temperos. 1 colher de chá de sal, 1,5 colher de chá de pimenta caiena, 1,5 colher de chá de mostarda em pó, 3 colheres de chá de manjericão, 1 colher de chá de pimenta doce, 1,5 colher de chá de cominho e 1,5 colher de chá de pimenta picante. Então pessoal, eu cortei a carne em cubinhos, como aqui, mais ou menos. E já colocou manteiga com um pouquinho de óleo na frigideira, ou no nosso wok, né? É, wok. E agora não para colocar todas as carnes em uma vez. Eles não podem engostar, ou não engostam, ou não tira, eles ainda não fazem a próxima leva, porque eles precisam ficar bem bronzeados. Então pessoal, eu selei a carne agora, e com isso eu deixei facilmente só a ruma da carne aqui, na minha, no meu wok, né? Vou dar uma frigideira de vocês, né? E agora, vou entrar com a cebola. E a cebola eu peguei e cortei em 8 pedaços, cada uma. Deixei bem grossa, porque depois ela vai um pouquinho desaparecer, né? Para as amantes de cebola, pode colocar tudo, vocês vão ver, vão gostar bastante. E esse eu deixei agora também ficar levemente bronzeado, tá? Até logo. Então, as cebolas agora, já pegaram um pouquinho o cu, agora vem o nosso alho. E vamos deixar eles também um pouquinho fritar, e então depois já vai voltar a carne entrar também no nosso wok. Só agora, que a carne está... Que é a cebola. Isso, voltando para a cebola e o alho. Vamos fazer uma mistura rapidinho. Vai ser uma panela bem grande, é cheio, hein? E agora, nós colocamos o nosso estátio mate. Vamos fazer um buraquinho aqui no meio. Coloca o nosso estátio mate, e deixa ele também um pouquinho... assim no meio, para ele pegar também, o arruma e deixar o nosso molho bem escuro, depois, nosso sopa, né? Bem escuro. E agora, chegou a hora dos... Temperos. 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 Tem uma sassada, pimenta, cominho, mostarda em pó. E agora vamos misturar mais uma vez tudo e depois que eu misturei esse aqui bem, já entra o nosso vinho tinto. O vinho tinto foi meio litro, e isso vamos deixar cozinhando até o álcool evapora. Isso também é uma coisa típica húngara, eles tem um vinho muito bom, muita gente não sabe, e isso foi praticamente a bebida além de água. Claro que eles levaram junto nas grandes passagens deles como pastores, então vamos lá. E isso dá um gosto bom depois, gente. Agora mais uma misturadinha e vou colocar a tampa em cima e deixar um tampinho cozinhar. Gente, olha essa cor, olha o cheiro vocês não vão sentir, mas um cheiro maravilhoso. E agora vem o caldo de carne aqui, né? Um litro. Ok, vai ser uma sopa, né? Isso aí. E agora vou deixar cozinhando no fogo baixo. Por quanto tempo? Para mais ou menos mais 45 minutos. E depois vai entrar as batatas, vai cozinhar mais um tempo. E depois entra os nossos pimentões, também vai cozinhar mais um tempinho. E o cogumelo não precisa porque eu comprei essa vez os cogumelos nas conservas, né? Então tá. Então, como vocês veem, o molho já reduzi bastante. Agora é hora de colocar nossas batatas para cozinhar dentro do molho. Tá bom, pessoal? E daqui a pouco falta só mais um pimentão e nosso cogumelo. E tá pronto. Então, pessoal, agora é hora dos pimentões. Vamos colocar eles também. Agora entra mais coa ainda esse negócio aqui, né? Sopa de golaxia. Bom para inverno, bom para uma festa. Bom para todas as coisas. Falta só isso. E os cogumelos, então já terminamos. Então, pessoal, falta nossos cogumelos fatiados ainda. Mas eu vou deixar eles para dez minutinhos ainda cozinhar. E pronta, nossa sopa húngara. Sopa de goulash. Muito saboroso. Como eu falei antes, para o inverno ideal. Dia de chuva. Dia de chuva e para festas também. Uma panela assim, a gente fica com muita sede aqui para tomar isso. E bem grosso, como você está vendo esse. Então, ela tem também muita potência. A gente não vai ficar com fome comendo ela. Tudo bom então? Vamos mostrar aqui a pouco no final do nosso prato como aparece. Então, pessoal, nossa sopa de goulash está pronta. 1 hora e 45 minutos incompleto ele estava no fogo, tá? Então, eu espero que vocês vão gostar. Deixa seu like. Compete a nossa página. Se inscreve em nosso canal. E a gente se vê de novo na próxima vez. Muito obrigado e muito apetite. Tchau, tchau. 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 Tchau.